Nós estamos com uma prorrogação das parcelas do IPTU em cinco pagamentos, que terminaria no dia 6 de junho, agora terminarão no dia 6 de julho, aliás, no dia 10 de julho. Terminava no dia 10 de junho e agora vai terminar no dia 10 de julho. E, evidentemente, que para pagamento em cota única com 95% de descontos, está prorrogado, aliás, com 95% de descontos no refis. No IPTU, o pagamento até o dia 10 de março é com 10% de desconto. Importante salientar que, no planejamento anterior, aqueles que não tivessem dívidas com município, dívidas anteriores, teriam um acréscimo de mais 5%. Ocorre que, nessa prorrogação, prevalecerá apenas os 10% para aqueles que optarem para o pagamento em cota única até o dia 10 de março. Quem quiser parcelar também tem essa opção? Sim, quem quiser parcelar, evidentemente que perde o desconto da cota única e pode parcelar em 5 vezes até o dia 10 de julho. Como que o pessoal pode fazer, então, para ter acesso a esse carnês? Pode nos procurar aqui na central de atendimento, das 8 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, ou pelo site www.bonnelo-rincão.gov.br. Obrigado. Obrigado. Obrigado.